O que essa manazinha tá falando aqui? Ixi, pagou pães de doida agora, hein? Ixi, pagou pães de doida, um rolê no porão do alemão Já trouxe um danço pra admirar Ou tu vai esfrego na tua cara que o Manoar é bravo e nós é Ficha telas, esfrego na tua cara que o Manoar é bravo e nós é Ficha telas, esfrego na tua cara que o Manoar é bravo e nós é Ficha telas, esfrego na tua cara que o Manoar é bravo e nós é Ficha, maninho, deixa eu te falar Aqui tem Guto Lima e a Paxá Tem o Didi, o Vandro, o Junho e a Bú de Vaca Não vou embora, não vou embora É que aqui tem aquele jaraque Tem açaí com a farinha ao ar e tem aquele fossa Que eu desço até o chão depois Panta Negra pega o solzão E aí que o Manoar é bravo e nós é Ficha telas, esfrego na tua cara que o Manoar é bravo e nós é Ficha 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 Ficha